Mais de 30% da população brasileira é hipertensa, ou seja, tem tensão alta. Essa é uma doença extremamente perigosa, que pode provocar derrame, infarto, problemas renais, pode afetar a visão e levar à morte. No programa de hoje, vamos saber qual a relação do estilo de vida com a hipertensão e como é importante mudar hábitos para evitar que essa doença se manifeste e coloque a saúde em risco. Você é nosso convidado. Fique com a gente. E o nosso bate-papo hoje é com o doutor Alexandre Ribeiro, especialista em cardiologia, medicina clínica, mestre em ambiente e saúde e diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia na região do Planalto Catarinense. Doutor Alexandre, muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde, um prazer em lhe receber. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. Que maravilha. Doutor, cerca de 36 milhões de brasileiros, ou seja, em torno de 35% da população brasileira, tem hipertensão. É praticamente uma epidemia. O que está por trás desses números? A doença da hipertensão arterial sistêmica é a doença mais prevalente que existe, sabe? A gente estima, às vezes, que a estatística possa estar até abaixo do que realmente seja a realidade. A gente acha que um terço da população é hipertensa. E esse número, ele tem uma relação direta com a genética que a pessoa carrega. Então, se você pensar numa pessoa que não tenha nem pai, nem mãe hipertenso, ele carrega essa estatística de 30% de chance de ser hipertenso. Se você tiver o pai ou a mãe hipertensos, a tua estatística já vai para 50%. Isso que eu estou falando é acima dos 40 anos de idade. No passado, a gente falava em 50. E hoje em dia, a gente já diminuiu esse índice. E se você tiver os dois, o pai e a mãe hipertensos, a sua chance de ser hipertenso também, acima dos 40 anos, é 70%. Aí você inverte a situação. Às vezes eu recebo no consultório as pessoas que têm o pai e a mãe hipertensos e que não são. A pergunta é por que você não é? O que tem de diferença em relação à tua atividade física, em relação aos fatores que possam influenciar? E é uma doença de incidência mundial e que nos países que têm um clima mais severo, mais frio, acaba tendo uma incidência maior ainda relacionada com a hipertensão. E o que provoca a hipertensão? Ou seja, nós estamos vivendo num momento em que comemos de uma forma não saudável, a maioria de nós, nos alimentamos mal, ficamos muito tempo sentados, ou seja, tudo isso contribui para a pessoa ter risco de ter a hipertensão? Esse estilo de vida de hoje? Sem dúvida. A hipertensão é uma doença genética. Então, se a gente for analisar, ela é uma doença maior do que apenas o órgão principal da circulação, que é o coração. Ela é uma doença da circulação. De modo fácil de as pessoas entenderem, é uma rigidez da parede das artérias. Então, o coração é o órgão central, ele bombeia o sangue, esse sangue escoa pela circulação, que seria como se fosse uma casa em que você tem o reservatório de água, e os encanamentos por onde circula essa água seriam as nossas artérias e as nossas veias. As artérias é que carregam a maior parte do sangue que está circulando no momento. O coração, ele bombeia de 60 a 100 vezes por minuto esse líquido que chega para ele. Mas a maior parte do líquido que a gente está, neste momento, circulando, ele está nesse território da circulação. E o grau de rigidez da parede dessa artéria, ele é geneticamente determinado. Quanto mais rígida for essa artéria, maior os valores de pressão arterial. E é esses valores de pressão arterial aumentado que acabam determinando os riscos para a pessoa ter aumentado, ter infarto e, principalmente, o AVC, o popular derrame. Então, ela é uma doença genética, mas ela é agravada por fatores ambientais. Deles, o mais importante é a questão da alimentação e do alto consumo de sal. Para você ter uma ideia, os indígenas da tribo Yanomami, eles não têm a doença hipertensão. É a doença mais prevalente do mundo e eles não têm essa doença. E eles não consomem sal. Não faz parte da rotina alimentar deles o consumo do sal. Então, eles não desenvolveram esse fator externo. Então, é o fator mais importante relacionado com a hipertensão, o consumo do sal. E esse consumo de sódio, ele está muito impregnado nos alimentos industrializados, está muito no fast food, nos alimentos, no saleiro que se coloca na mesa. E aí você associa isso ao sedentarismo, a não prática de atividade física, que está relacionado com a obesidade, porque quem não se exercita tende a ganhar mais peso. E aí você já pensa no consumo de bebida alcoólica, que também aumenta a pressão, e outros hábitos deletérios, principalmente o tabagismo. E aí você pega alguém com essa genética que vai somando essas outras condições, e o risco cardíaco dobra ou triplica às vezes. O senhor falou aí do sal, que é o principal vilão. Qual seria a quantidade de sal que a gente poderia usar diariamente sem que isso nos afetasse tanto? Aí você teria que saber o valor da sua pressão. A pressão normal é considerada como 12 por 8, mas até 14 por 9 milímetros de mercúrio ainda é uma pressão adequada. Então nós vamos falar de pacientes hipertensos. Quem tem a hipertensão, quem tem histórico familiar, talvez devesse já segurar um pouco do sal desde a sua adolescência e vida adulta. Mas, no entanto, se você já tiver o diagnóstico de hipertensão, a quantidade, você vai receber o teu alimento, esse alimento já tem uma quantidade intrínseca de sódio nele. Por exemplo, uma verdura já vem com um pouco de sódio, mas uma quantidade menor. Existem alguns alimentos que têm uma quantidade um pouco maior de sal do que os outros. Mas excluindo o sal do alimento e pensando só na reposição, a quantidade de sal que a gente deve consumir num dia, num paciente hipertenso, ele deve ser na faixa de 4 gramas de sal. Simplificando isso, é como se você pegasse a tampa de uma caneta BIC e enchesse essa tampa de caneta BIC com sal. E aquela quantidade de sal é a quantidade do dia inteiro que você pode colocar nos seus alimentos. Essa é a dieta adequada com 4 gramas de sal para quem é hipertenso, quem tem o valor de pressão acima de 14 por 9. Pesquisas apontam que os brasileiros usam muito mais que isso de sal, infelizmente. E sabe que existem umas questões regionais também nisso, sabe? Eu aqui em Laje, na Serra, o consumo de sal é muito grande. Eu fiz a minha formação pessoal, a faculdade e a residência em Florianópolis, e o consumo de sal em Florianópolis é menor do que aqui na Serra, sabe? Eu, quando voltava para casa para visitar meus pais, me chamava muito a atenção. E aí, pensando nas questões históricas, aqui uma região de tropeiros, em que se consumia muito charque no passado, é bem possível que esse hábito do sal em excesso, ele tenha uma relação direta com essas tropas que passaram aqui que já consumiam essa proteína que era conservada no sal na forma de charque. Então, isso já é algo que vem passando de geração para geração nesse consumo maior de sal. E também leva a uma incidência maior de hipertensão nessa nossa região aqui, né? Sim, é um hábito nada saudável, infelizmente, né? O senhor falou sobre o impacto da hipertensão aí, principalmente para o coração. A gente sabe que mais da metade das mortes por doenças cardiovasculares são ocasionadas direta ou indiretamente por causa da hipertensão. Além dos problemas cardiovasculares, que tipo de outras doenças a hipertensão pode provocar? O hipertenso, que se mantém com esse valor de pressão mais elevado, ele tem vários órgãos que são afetados, né? Então, essa pressão sendo mais elevada, ele vai fazer com que no coração ocorra um aumento da musculatura do coração. Isso a gente chama de hipertrofia. O coração, ele fica mais musculoso do que ele era anteriormente, e é fácil imaginar. Você fazendo uma comparação com alguém, um empresário, um trabalhador braçal, um pedreiro, por exemplo, que todos os dias carrega 20 quilos de tijolo, por exemplo, vai ter um tamanho da sua musculatura do braço, do seu bíceps. Ele vai se hipertrofiar. Se ele carregar 40, 60, vai ficar maior ainda. Se o coração viver com 12 por 8 de pressão, ele vai ter um tamanho. Se ele viver com 18 por 10, ele, para vencer essa barreira do 18, ele acaba aumentando de tamanho. Então, o primeiro órgão afetado é o coração. E vai chegar um limite nessa musculatura dele aumentada, que vai fazer com que ele comece a se dilatar. E aí se estabelece uma situação chamada insuficiência cardíaca, que é uma condição de enfraquecimento do coração. Quando o coração começa a enfraquecer, ele já bombeia menos sangue para o rim. E recebendo uma quantidade de circulação mais restrita, por conta da doença da pressão alta, também não funciona tão bem. É uma das causas de insuficiência renal e hemodiálise, a lesão do rim causada pela hipertensão. Nesses picos de pressão, acima de 18 por 10, pode começar a depositar colesterol na parede das artérias, incluindo essas artérias do pescoço, que são as carótidas, e que pode soltar pequenos fragmentos e levar ao AVC, ao derrame cerebral, que ocorre em dois tipos, o isquêmico e o tremorrágico, mas na base deles está a hipertensão. Picos de pressão que soltam esses fragmentos das artérias do pescoço, obstruindo artérias pequenas no cérebro e levando a diminuição de força de um lado do corpo, ou a boca fica torta, dificuldade para falar, que é uma doença que traz um malefício, uma restrição de vida muito grande ao longo do tempo. Junto com isso, ocorre lesão também nos olhos, que é outro órgão de risco para hipertensão que determina uma retinopatia hipertensiva, uma lesão da artéria principal, do fundo do olho, que também prejudica a visão e que pode levar à cegueira. Estes são os órgãos mais acometidos, o coração, o rim, a circulação, a parte cerebral e os olhos também. A nossa equipe foi às ruas ouvir algumas dúvidas das pessoas. Vamos ouvir aí a pergunta do Davi? Meu nome é Davi, sou chefe de cozinha e eu queria saber como desenvolve a pressão alta. Então, olha só, essa tua pergunta de como se desenvolve a pressão alta, ela é muito importante porque é uma dúvida muito comum. A pessoa fica imaginando o que eu fiz de errado para ter a pressão. Na verdade, você já vem com essa genética que predispõe a essa rigidez das artérias. É importante a gente entender o que é o 12 por 8, o que é o 14 por 9, o que é o 18 por 10. Aqueles termômetros que se usava para ferir antigamente a temperatura corporal, eles tinham dentro deles o mercúrio. E esse, hoje em dia, é uma substância tóxica, ele não é mais comercializado, mas para você entender, a pressão 12 por 8 indica que a cada movimento de contração do coração, ele conseguia deslocar aquela coluna, aquele liquidozinho de mercúrio, por 12 centímetros. Então, olha só, é a força necessária para o coração empurrar aquela coluninha de mercúrio por 12 centímetros. Se você pensar numa pessoa com 20 por 10, é a força necessária para que aquela coluna vá até 20 centímetros. Então, é um órgão, um balão, que está fazendo uma força maior. Isso é o 12 por 8, o 12 no início do raciocínio, e isso é o 20, que se chama pressão sistólica, a pressão que o coração determina. O segundo componente da pressão, que é o diastólico, é a rigidez com que essa artéria, esse caninho que eu expliquei para vocês anteriormente, ele faz um grau de contração para ele manter esse fluxo de sangue no corpo todo. Então, ele consegue manter numa pressão de 8, que seria o adequado, ou numa pressão de 10, 12, e essa rigidez faz com que ocorra lesão nas artérias, principalmente cerebrais, e a pressão baixa, a diastólica, é muito mais perigosa para descer para o derrame do que a pressão sistólica. Um 14 por 10 é mais perigoso do que um 18 por 8, por exemplo, o que ocorre muito nas pessoas mais idosas, acima de 80, 90 anos, não sendo uma pressão tão perigosa assim esse 18 por 8, como muitas pessoas pensam. O Ricardo também tem uma dúvida. Meu nome é Ricardo Valls, e tenho uma pressão normal desde sempre, só que, às vezes, eu sinto um certo latejamento, uma dor de cabeça. Será que isso pode ser sinal de hipertensão? Olha, Ricardo, essas suas queixas, elas são muito inespecíficas. O ideal é que você conseguisse aferir a sua pressão no momento que você estivesse com essa dor, para a gente poder correlacionar. A pressão alta, ela costuma dar alguns sintomas quando ela está, a pressão diastólica, que é a pressão baixa do componente dos dois números que a gente está acostumado a escutar, quando ele está acima de 9,5 a 10. Então, se acontecer, o corpo consegue regular o organismo a ponto de, se você estiver com 16 por 8, você não apresentar sintomas. Se você estiver 17 por 8, talvez você não apresente sintomas. Existem algumas situações do dia a dia, como, por exemplo, quando a bexiga está muito cheia, em que a pressão se eleva. Você pode ter no teu dia a dia 15 por 8 de pressão, e isso não ser doença de pressão alta, ser uma situação que aconteceu até que o teu corpo se organize e entre nessa regulação. Então, a minha impressão com relação aos teus sintomas é que eles não devem ter relação com a pressão alta. Eles podem estar relacionados com estresse, podem estar relacionados com noites mal dormidas, pode ser um intervalo longo entre as refeições, que também pode baixar um pouquinho a glicose. Existem muitos motivos para causar esses sintomas, mas para você entender, o ideal era que você aferisse a sua pressão no momento que você está com esses sintomas, para a gente saber se tem realmente correlação de uma coisa com a outra, sabe? Doutor Alexandre, quais são, então, os principais sintomas da hipertensão? A que as pessoas precisam ficar atentas? Olha, a doença da pressão alta, ela é uma doença silenciosa. Então, infelizmente, na maior parte das vezes, não vai ter um sintoma característico dela. Então, daí você acaba tendo que ter um grau de suspeita maior naquela pessoa que já tem um histórico familiar. Mas eu vou te dizer os sintomas mais comuns é uma dor de cabeça, sabe? Uma dor de cabeça na região frontal, às vezes uma dor na região da nuca, um cansaço, uma falta de ar com relação aos esforços. Eventualmente, pode ter um pouco de dor no peito, mas ela é uma dor diferente, uma dor chamada angina, que a gente identifica, é mais uma dor enfisgada e que está associada com algumas situações. Por exemplo, são momentos em que a pessoa pensa que ela está mais cansada do que estava anteriormente. Essa dor de cabeça acontecia de vez em quando em quem tem a enxaqueca, mas está mais frequente. E ela tende a acontecer num dia muito frio, tende a acontecer num período depois de uma refeição, ou mais salgada, ou num volume maior do que está habituado. De repente, depois de uma noite em que você não dormiu bem, as pessoas que roncam, que têm a síndrome da apneia, que param de respirar durante a noite, têm muito frequentemente a doença da pressão alta. Então, esses sintomas da dor de cabeça, do cansaço, às vezes, eventualmente, uma dor no peito, nessas condições em que ocorre mudança na alimentação, com excesso de sal, alguma alteração relacionada com uma noite mal dormida, ou então, uma atividade física que você estava habituado a fazer, que você está fazendo de modo mais cansado do que anteriormente, vai te chamar a atenção para você aferir a sua pressão e verificar se ela não está num patamar mais elevado. Outros sintomas menos comuns são tonturas, que a pessoa pode apresentar algumas palpitações, algumas tremidas no coração. Isso também, às vezes, tem a ver com a pressão alta. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Nós voltamos na sequência com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com a nossa saúde. A gente segue com o nosso bate-papo hoje com o doutor Alexandre Ribeiro, falando sobre hipertensão. Doutor, o senhor mora em Lages, na região serrana do estado, uma região bastante fria, e aí eu quero lhe perguntar, o frio tem algum impacto para os hipertensos? É verdade. Historicamente, a gente percebe que a doença da hipertensão tem um agravo relacionado com o clima. E nós que vivemos aqui na serra, a gente percebe isso porque os valores de picos hipertensivos acabam sendo mais elevados aqui com a gente do que com o pessoal do litoral, por exemplo, ou que viva em terras mais quentes. Então, ocorre durante algumas alterações fisiológicas do organismo humano que faz com que a rigidez da artéria naturalmente aumente durante o inverno. A gente tem uma necessidade de se aquecer no corpo, então, a frequência cardíaca também se eleva para você gastar, produzir essa energia para poder aquecer o corpo. Então, nessa máquina que é o nosso organismo, um dos processos que ocorre é de depósito de gordura na região abdominal e, às vezes, isso pode chegar até um centímetro e ele é fisiológico para o inverno. É engraçado que no Congresso Europeu de alguns anos atrás foi apresentado o que o inverno faria sobre o organismo e eles perceberam pequenas elevações da glicemia, pequenas elevações do colesterol e pequenas elevações da pressão e também pequenas elevações na gordura abdominal. Isso foi uma novidade do ponto de vista humano, mas os veterinários já sabiam disso, eles percebiam que as criações já tinham essa alteração fisiológica na região abdominal e isso, dentro dessas alterações do inverno, ele também vem a elevação da pressão arterial. Então, nós aqui da Serra temos que ter um cuidado a mais do que, às vezes, as pessoas que, por exemplo, moram no Nordeste em que eles não têm a mesma rigidez do clima que a gente tem aqui. Mas os cuidados são os mesmos, os objetivos são os mesmos, a gente tem que manter a pressão arterial em uma faixa inferior ao 14 por 9, que é a faixa em que você tem menor incidência dessas complicações relacionadas com a hipertensão. Então, fica a atenção aí, né? O pessoal que mora nas regiões mais frias, a gente está no inverno, então é uma atenção aí redoprada, né? Doutor, mudando um pouquinho de assunto, quem é que sofre mais com a hipertensão, o homem ou a mulher? Na verdade, existe uma diferença em relação à hipertensão e ela acaba se igualando depois da menopausa, sabe? Assim, de modo geral, os homens têm mais hipertensão do que a mulher, mas a partir da menopausa isso não tem mais diferença, sabe? Em relação a isso. E é muito regional a diferença ali. Por exemplo, a nossa região aqui na região sul, a gente tem uma colonização alemã e italiana muito prevalente e a incidência também é um pouquinho maior nesses grupos étnicos, sabe? Em relação à hipertensão, assim como em relação ao diabetes, assim como em relação à questão da obesidade. Então, essas diferenças regionais é que elas fazem com que cada estado no Brasil ou cada região tenha alguma variância. Na prática, a gente deve imaginar que a doença é igual para homem e para mulher, porque esse momento da menopausa, tanto a doença coronariana que é a obstrução das artérias do coração, maior responsável pelo infarto, que também é agravado pela hipertensão, a mulher e o homem têm a mesma incidência de doença, mas no cumulativo total de mortes relacionadas com a hipertensão, os homens acabam morrendo mais. Por que a população negra é mais propensa a ter a hipertensão? O que explica isso? É importante você ter mencionado isso, porque essa condição gerou a criação de um primeiro medicamento específico para essa condição. Os indivíduos da raça negra, eles têm um comportamento da pressão arterial um pouco diferente. Durante o período do sono, a gente tem uma condição natural e fisiológica de redução tanto da pressão sistólica, que é a pressão alta, quanto da pressão diastólica, que é a pressão baixa. E essa variância, ela pode ser 10%, 20%. E a gente considera isso como sendo um termo americano, um termo em inglês, chamado Dipper, que é o mergulho da pressão arterial durante o sono, que também é fisiológico, é natural que a gente tenha isso. Os indivíduos da raça negra têm um valor de diminuição da pressão arterial durante o período da noite menor do que os indivíduos da raça, do que os indivíduos brancos, né? Mas isso, no ponto de vista estatístico, quando você separa essa condição, você acaba tendo uma diferença no teu dia a dia. Mas o Brasil é um país extremamente miscigenado. Então, a cor da pele é uma coisa tão boba em relação ao organismo que você não tem como tomar essa atitude de imaginar que alguém de pele negra não tenha uma origem mais europeia do que alguém de pele branca ter uma origem mais africana. Então, a realidade é que essa diferença é mais fácil de você interpretar nos países em que não houve tanta miscigenação e que não ocorreu tanta mistura dos povos, sabe? O Brasil aqui é o que a gente conhece. Então, a mistura dos povos foi tão harmônica em relação à nação que a gente construiu que esse fator do ponto de vista prático para a tomada de decisão é muito pouco valorizado porque eu percebo essas alterações de não ter o mergulho e a diminuição da pressão arterial durante a noite mesmo em indivíduos que aparentemente não têm nenhuma origem da pele e provavelmente se a gente for estudar as heranças vai aparecer isso lá. O que no ponto de vista de tratamento não faz diferença somos todos seres humanos e todos precisamos de apoio e todos precisamos de tratamento em relação à doença que nem sempre é tratamento com remédio, sabe? Mas existe essa variação e é do conhecimento médico que essa condição acontece. Falar em tratamento e remédio a gente tem mais uma pergunta de uma telespectadora vamos ouvir a dúvida da Salete? Doutor, tem como tratar hipertensão sem medicamento? Olha, Salete, essa é uma pergunta fundamental porque a gente tem a perspectiva muitas vezes que o paciente vem ao consultório e ele está preocupado com a doença da pressão alta ele tem algum familiar que já teve derrame ou infarto não está se sentindo bem e quer o remédio por questão de segurança mas muitas vezes quando eles vêm aqui você detecta que eles não estão se alimentando direito que eles não estão dormindo direito que eles não estão fazendo atividade física que eles não estão conseguindo reduzir o seu peso que eles estão ansiosos e muitas vezes com depressão. então você veja a quantidade de condições que você pode manusear antes de receitar o remédio é muito mais fácil para o médico e dentro da minha especialidade da cardiologia você receitar uma medicação é o que tem de mais fácil para mim eu sei que remédio vai funcionar eu vejo o nível da pressão eu entendo que no exame físico e pelo que eu escutei pelo que eu vi no exame do eletrocardiograma eu sei o remédio que vai funcionar mas se eu não tentar mudar o estilo de vida daquela pessoa pouca coisa essa medicação vai me ajudar então é possível e é louvável que a gente tente ajudar as pessoas além da medicação é muito necessário que eu consiga empolgar para que a pessoa faça exercício físico se alimente com menos sal que tente controlar o nível de estresse que tenha uma boa higiene do sono para você poder dormir que ingira uma quantidade maior de água que você abandone os hábitos que são deletérios principalmente o cigarro ou o etilismo que possa estar desencadeando eventualmente essa pessoa depois que passa por esse momento de mudança pode nem precisar de medicação da pressão ela pode estar desencadeando o momento de fico hipertensivo relacionado com o histórico familiar que já vinha a ocorrer mas que foi agravado por um não controle desses outros fatores que eu acabei mencionando aí então é possível tratar a hipertensão sem medicamento sim mudança de hábitos é prioridade agora a pessoa que precisou realmente do remédio ela não conseguiu mudando os hábitos ali controlar a pressão ela vai tomar remédio a vida inteira ou ela pode vir a conseguir uma vida uma qualidade de vida sem remédio depois de um tempo olha dessa pergunta eu escuto muito isso no consultório eu acho que vai depender de cada pessoa sabe porque esses fatores de risco eles vão mudando ao longo da vida sabe como eu acredito que tem pessoas que realmente vão precisar tomar medicamento por causa da vida mas é possível que tenham pessoas que consigam de fato modificar o seu estilo de vida sua alimentação o seu modo de encarar as coisas e que possam durante o período ter usado a medicação e depois melhorar é muito fácil comparar isso por exemplo com a cirurgia de redução do estômago a cirurgia bariátrica você pega um indivíduo que pesa 150 quilos e aí de repente ele se submete a essa cirurgia ele era diabético ele tinha pressão alta ele tinha colesterol elevado e depois de seis meses de ter realizado a cirurgia ele está com o seu nível de pressão alta normalizado a sua glicemia dentro do parâmetro normal e a seu colesterol normal mesmo sem estar tomando medicamento para isso aí as pessoas me perguntam ele deixou de ser hipertenso? ele deixou de ser diabético? ele deixou de ter colesterol aumentado? na realidade o pensamento é esse ele nunca deixou de ser hipertenso ele simplesmente conseguiu tratar a sua hipertensão com uma medida extrema que foi a cirurgia de redução do estômago mas que aqueles 50 60 quilos que ele diminuiu do seu peso fez com que todo o seu organismo trabalhasse de modo diferente sob um regime de pressão agora normalizado então existem meios de você iniciar o medicamento para pressão e depois você retirar desde que a pessoa tenha essa mudança de estilo de vida e coloque dentro da sua vida a atividade física por exemplo e também a questão de controle dos níveis de ansiedade e tudo isso que eu já mencionei anteriormente abandono de vícios e tudo o senhor falou que a hipertensão é uma doença bastante silenciosa e aí qual seria a orientação para as pessoas elas irem ao médico fazerem consultas mais frequentes medir a pressão frequentemente com que frequência para poder de repente não ser pego de surpresa com a doença já avançada ou com algum problema mais sério é verdade eu acho que isso é fundamental você conhecer o teu histórico da família te ajuda a tomar algumas decisões sabe às vezes a pessoa se surpreende por exemplo às vezes eu atendo pessoas todos os familiares tiveram AVC e aí de repente você pega uma pessoa que está com dor de cabeça está cansada está acima do peso verifica a pressão dela e está 18 por 10 no fundo no fundo para mim não é uma surpresa ter detectado isso sabe é estranho a pessoa imaginar que todos os da família tiveram e ela seria a única que teria a sorte de não desenvolver então conhecer o histórico da família é algo importante para poder ver independente disso eu acho que toda consulta médica principalmente no âmbito da saúde pública nos postos de saúde se deve aferir a pressão arterial porque com isso você pode detectar aquelas pessoas que já tem alguma tendência que possam ser orientadas e não sempre medicadas para poder tratar então eu acho fundamental que as pessoas assim acima dos seus 30 anos de idade já tenham aferido pelo menos uma vez uma consulta de rotina ou no posto de saúde é importante lembrar que a doença da hipertensão ela não é uma doença do cardiologista não nós somos em mais de 12 mil cardiologistas no Brasil uma das especialidades que tem o maior número de especialistas mas nós não daríamos conta da quantidade de pessoas que tem a doença da pressão alta então ela é uma doença do clínico geral é a doença do médico do posto de saúde e quando você tem alguma intercorrência que o clínico do posto de saúde não consegue tratar com os medicamentos disponíveis na rede pública e são bons medicamentos aí sim ele é referenciado para o especialista e aí nessa situação é que o cardiologista pode ajudar mais e tentar às vezes incrementar às vezes investigar entender o porquê que está acontecendo porque eu falei que é uma doença genética em 95% dos casos mas em 5% dos casos tem algum outro motivo que faz com que esteja aumentando eventualmente pode ser uma lesão do rim pode ser algum transtorno endócrino alguma alteração relacionada com a parte de tireoide e tem outro motivo para a pressão poder subir também sabe mas na maior parte das vezes é a genética que está se manifestando excelente doutor Alexandre muitíssimo obrigada pela participação aqui no nosso saúde com tantas informações importantes para os nossos telespectadores eu agradeço a oportunidade me coloco à disposição para as outras dúvidas que tiver para responder fora do ar muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui falando sobre uma coisa tão importante certamente muito importante e assim então a gente vai encerrando nossa saúde a você obrigada pela audiência e até uma próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto